Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora, né? Para começar a nossa aula, a Pró preparou uma leitura de leite, né? Para a gente dar início à nossa aula, daquele jeitinho que nós gostamos, né? Então já senta aí bem confortável para você acompanhar a leitura desse livro. E é um livro, assim, bem legal, né? Que trata da diferença, né? Da diversidade que há entre nós seres humanos, tá bom? Então a Pró vai compartilhar aqui com vocês a história de hoje. Não faz mal ser diferente, tá bom? De Todd, par. E aqui pela capa a gente já observa, né? Como cada personagem é, o cabelo de cada um, o sorriso deles, né? A cor da pele deles. Então a gente vai percebendo aí já do que o livro vai falar, tá joia? Não faz mal ter um dente a menos, ou dois, ou três. Não faz mal pedir ajuda. Não faz mal ter um nariz diferente. Não faz mal ser de cor diferente. Não faz mal não ter cabelo. Não faz mal não ter orelhas grandes. Não faz mal ter orelhas grandes. Não faz mal ter rodas. Não faz mal ser pequeno, médio, grande, muito grande. Não faz mal usar óculos. Não faz mal falar de sentimentos. Não faz mal querer comer comer na banheira. Não faz mal dizer não as coisas más. Não faz mal vir de um local diferente. não faz mal ficar corado. Não faz mal chegar em último lugar. não faz mal dançar sozinho. Não faz mal ter uma minhoca de estimação. Rodolfo. não faz mal ter orgulho de si mesmo. Não faz mal ter mães diferentes. não faz mal ter pais diferentes. Não faz mal ter pais diferentes. não faz mal ser adotado. Não faz mal ser simpático para alguém. não faz mal perder as luvas. Não faz mal perder as luvas. Não faz mal ficar zangado. não faz mal ser lambareiro. Não faz mal ser lambareiro. não faz mal ajudar um esquilo. Esquilo a apanhar nozes. não faz mal perder as luvas. Não faz mal ter diferentes tipos de amigos. não faz mal perder um desejo. curtiram essa leitura? foi mostrando como que não faz mal a gente ser como a gente é. não faz mal. Não faz mal diversas coisas que às vezes a gente fica sem graça, achando que o outro não vai gostar do que a gente está, de como a gente é. então a Pró trouxe essa leitura para compartilhar com vocês, para vocês refletirem sobre isso. Tá certo? Então para a gente continuar na nossa aula, a Pró vai compartilhar aqui com vocês o slide. é uma aula de ciências humanas, aulas de número 158. E olha só que divertido que está essa aula. Brinquedos feitos de materiais recicláveis. Olha que legal. Então na aula anterior a gente já fez um brinquedo reciclável, né? Quem lembra qual foi? Que foi o telefone sem fio. A gente já fez, ele já deixou ali, já teve uma opção de lazer aí para vocês, um brinquedo que a gente pode usar com o que vocês têm em casa, né? Nas aulas que a gente conversou sobre sustentabilidade, né? Sobre conservar o meio ambiente, a Pró já deu algumas dicas para vocês, né? Para vocês, possibilidades de como vocês podem construir os próprios brinquedos, né? Quando a Pró também falou sobre o que eu quero e o que eu preciso, né? Às vezes você quer um brinquedo aí da moda, mas você não precisa dele, talvez, né? Então a Pró vai dar hoje algumas sugestões para vocês construírem os próprios brinquedos de vocês, tá bom? Então, vamos relembrar quais são os materiais que podem ser reciclados, né? Então a gente já viu nas aulas de ciências, né? Nós já vimos que tem material, né? Que pode ser reciclado. Tem material que não pode, né? E a Pró explicou para vocês os oito R's, né? Um deles é refletir, o outro é repensar, né? Reutilizar, reciclar, reduzir, né? Então a gente foi discutindo ali, a gente foi vendo que tem coisas que ao invés de jogar fora a gente poderia estar reaproveitando, né? Reutilizando e reciclando. Mas nem tudo pode ser reciclado, né? Então a Pró deu, na outra aula, a Pró deu o exemplo dessa garrafinha de álcool em gel. Então a Pró deu esse exemplo que ele não pode, essa garrafinha não pode ser reutilizada, né? Para outra função. A gente não pode colocar água de beber suco, a gente não pode. A gente pode reciclar, fazer um brinquedo, fazer um porta-lápis, né? Aí a gente pode. Tem outros produtos de limpeza que a gente não pode nem reciclar, nem reutilizar, né? Que são aquelas embalagens de produtos de limpeza, né? Que tem o cheiro forte, a gente não pode reutilizar. Elas têm que ser descartadas e aí, no processo lá, né? Da coleta dos resíduos, né? Que é feito lá para a nossa casa, né? As empresas, elas dão um destino para aquelas embalagens, né? Coisa que a gente não poderia fazer, tá bom? Então, a Pró colocou aqui alguns materiais, alguns materiais que podem ser reciclados. Se você tiver algum deles na sua casa, você já sabe, né? Quando for aí aparecer na sua casa, você já guarda, né? Procura aí com a mamãe e o papai em um cantinho da sua casa em que você possa guardar os materiais que podem ser recicláveis, tá bom? Na minha casa, por exemplo, eu sempre guardo, deixo... Sempre que vai acabando o papel higiênico, eu vou guardando rolo de papel higiênico. Porque sempre aparece alguma atividade, algum jogo que a gente pode fazer utilizando rolinho de papel higiênico, tá joia? Então, aqui, ó... Dos papéis que podem ser recicláveis, a gente pode reciclar. Não é todos que a gente pode, hein? Presta atenção. Tem caderno, o caderno pode. O papel de escritório pode ser reutilizado, né? Caixa de papelão, cartolinas, jornais, revistas podem ser recicladas. Papel de embrulho, né? Então, você ganhou de presente aí algum brinquedo. E aquela embalagem, aquele papel, você pode reciclar. Também, esse aqui que é o mais importante, olha só. Papel higiênico, papel toalha, guardanapo, lenço de papel, eles... Você pode reciclar, mas desde que eles não tenham sido usados, né? Então, se o papel higiênico do banheiro lá usado, não pode reciclar. Papel toalha também usado, não pode. Nenhum desses aqui que foram usados, que estiverem sujos, né? Usados. Não pode, né? Então, a pró tá aqui na mesa dela com um papel toalha, ó. Esse papel toalha aqui. Então, a pró, né? Do jeito que ele tá aqui, a gente pode reciclar ele. Mas, se eu usar aqui pra enxugar minha mão, né? Limpar aqui a mesa, né? Eu não posso mais reciclar esse papel, porque ele já está contaminado. A gente não pode dar, fazer uma reciclagem dele, tá joia? Agora, a gente vai ver os plásticos, né? Que podem ser reciclados. Então, observe aí se tem algum deles na sua casa. Quando aparecer, você também faz a mesma coisa. Guarda. Quando surgir a oportunidade aí de fazer um brinquedinho. Então, embalagem de plástico de ovo, né? Aqueles ovos. Não é aquela de papel. É a de... A embalagem plástica. Tem ovo que vem na embalagem plástica. Ela pode ser reciclada. E tem um jogo bem bacana que pode ser confeccionado com ele, certo? Tampas plásticas, ó. Também podem. As embalagens de shampoo, detergente, refrigerante e outros produtos. Os domésticos podem ser reciclados também, né? Utensílios plásticos já usados como caneta, esferográfica, a escova de dente, o balde, né? Artigos de cozinha também podem, certo? Mas tem uns que não podem, que são aquelas embalagens de produtos tóxicos, né? Não podem ser reciclados. Aquelas embalagens também que vem com um plástico de alumínio também não podem ser reciclados. Os vidros. Olha só, né? Cacos de vidro podem ser reciclados. Então, por exemplo, lá na minha casa essa semana a Pró sem querer quebrou a tampa de um pote, né? A tampa de vidro. Eu coloquei, guardei e aí eu coloquei essa observação aqui pra vocês, ó. Devem ser bem embalados para não machucar as pessoas que forem mexer nele, né? Nem rasgar a sacola plástica. Então, o que foi que eu fiz? Tinha uma lata de leite em pó vazia lá em casa. Eu peguei essa tampa, né? Que tava quebrado os cacos dela. Coloquei todos dentro da lata de alumínio e coloquei no saco de lixo, né? Passei um plástico, uma fita adesiva, né? Pra lacrar a tampa, pra descartar. Porque senão o vidro poderia cortar. O saco poderia cortar a mão de quem tá mexendo, né? No lixo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Garrafas de bebidas, como por exemplo o refrigerante, aquelas garrafas de vidro, né? As garrafas de bebidas em geral podem ser recicladas. E embalagens de produtos alimentícios, né? Então, vem a azeitona, às vezes, no pote de vidro. Milho verde, ervilha, né? Vem no pote de vidro. O azeite, né? De oliva também pode ser reciclado. Certo? Então, já vai aí acumulando seus materiais reciclados. A PROC também colocou o binóculo, né? Pra fazer um binóculo com rolo de papel higiênico. E aí, a PROC vai dar sugestão pra vocês e vocês podem fazer da forma como vocês fizerem, né? Por exemplo, o que a PROC vai fazer? Não vai ter essa fita, não vai ter essas faixas aqui dessas cores, né? Não vai ter esse trevo. Então, a PROC vai decorar de acordo com o que a PROC tem aqui. E, em casa, vocês também vão decorar, fazer o binóculo de vocês conforme o que vocês tenham em casa. Certo? E vocês podem ainda melhorar o binóculo, usar a criatividade de vocês. Às vezes, aqui vocês podem botar um papel celofane, né? Colocar alguma coisa pra dizer que é a lente mesmo do binóculo. Usar a criatividade aí, certo? Então, pra fazer o binóculo de rolo de papel, vocês vão precisar de dois rolos, né? Um pra cada lado do olho, ó. Dois rolos de papel higiênico, fitas, papel colorido, né? E coisas pra decorar. O que vocês quiserem aí pra decorar o binóculo de vocês, vocês podem recolher, tá certo? E outra coisa que a gente vai fazer hoje, ó, é um quebra-cabeças com palito de picolé. Então, olha só que legal. Então, aqui ó, ela usou, a pessoa usou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Usou dez palitos, né? Pra fazer esse quebra-cabeça. E aí você pode fazer com mais palitos, né? Ou menos palitos. Troiane, eu não tenho palito de picolé na minha casa. Então, eu vou ficar sem fazer? Não, pra validar uma dica. O que você pode fazer? Você pode pegar um papelão, uma caixa de papelão aí da sua casa. E você pode cortar tirinhas. Como se fosse o palito, ó, de picolé. Corta as tirinhas, né? E aí o resto a prova vai explicar pra você nesse instante. Como é que você vai fazer a pintura, tá bom? Então, você vai precisar de tinta, caneta, hidrocor, lápis, né? Pra você fazer o desenho aí do seu quebra-cabeça, né? E um molde de um desenho de sua preferência. Então, aqui, por exemplo, ó. A pessoa fez essa flor. Então, se você quiser uma flor e você não souber desenhar sozinho. Se você quiser fazer, pode ser de coração. O que você quiser, né? O desenho que você quiser fazer aí, você pode fazer, certo? Então, são essas duas artes aí que nós iremos fazer agora. Vamos pra nossa aula prática. Prática. Quem tá preparado? Então, vamos lá. Pronto, a Pró já chegou aqui na mesa do nosso artesanato de hoje. Da nossa aula prática de hoje. Antes da Pró fazer o binóculo, eu queria mostrar pra vocês as possibilidades do que a gente pode construir em casa, né? Então, olha só o brinquedo que a Pró, que eu construí com minha filha. Olha só. Pró, Pró, o que é isso? Ela construiu. Nós construímos um labirinto, ó. Uma bola de isopor. A gente pode brincar de labirinto, né? Então, o desafio, ó, é... Deixa eu fazer assim pra vocês verem. O desafio é fazer a bola... Opa! Soltou aqui a parte. É fazer a bola, ó, percorrer... Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Ai, deixa eu mostrar aqui a bola entrar. A Pró não consegue fazer e filmar pra vocês. Mas o objetivo é a gente, ó, fazer a bolinha entrar nos buraquinhos do papel... Do rolo de papel higiênico, tá certo? E aí, o que é que você pode fazer na sua casa? Você pode fazer um desafio. Você pode colocar a pontuação. Então, colocar aqui a pontuação de cinco pontos. Se a bolinha entrar aqui, nessa cavidade aqui, ó, vale cinco pontos. Se a bolinha entrar nessa, vale dez, né? Se entrar por aqui, vale dez. E aí, cada vez que a bolinha passar por esses buracos, vocês vão somando a pontuação. Não dá pra vocês verem, né? Ó. Ai, a Pró tem que ter coordenação. Ó. A Pró não consegue mostrar pra vocês e fazer. Mas é isso, olha só. A Pró usou a embalagem da lasanha. E a gente só fez colar papel, o rolo de papel, né? A gente poderia ter colorido, ter enfeitado, né? Mas a gente deixou assim mesmo. Mas aí você pode usar a sua criatividade, tá certo? Você pode fazer a setinha pra onde a bola deve caminhar. Jóia? Vamos agora fazer o nosso binóculo. Então, a Pró aqui, ó. Rolos de papel higiênico. Jóia? A gente vai deixar eles aqui. Deixa a Pró arrumar eles. Pronto. Ó. E lá na foto que a Pró mostrou pra vocês, eles estavam... A pessoa que fez o binóculo, ela usou... Fita, né? Papel colorido. Aqui a gente vai usar um durex colorido. Pró, eu não tenho durex. Eu posso fazer com o quê? Você pode pintar, né? Usar tinta pra fazer as cores. Você pode usar o próprio papel, né? Colorido pra enfeitar. Usar a sua criatividade, tá certo? Antes, a Pró vai unir aqui, ó. Os dois pra não ficarem correndo. Não ficarem saindo do lugar, ó. A gente junta as duas partes. Deixa eu aqui pra vocês verem. Ó. A gente juntou eles dois, ó. Agora eu vou juntar desse outro lado. Ó. Já tá feito. Olha vocês aí! Então eles já estão aqui. Já está montadinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai decorar. Eu já vou começar. Pena que não tem um branco aqui. Senão a Pró ia fazer a cor do Fluminense de Feira. Olha que legal que ia ficar. Aí o que a Pró quer fazer? A Pró vai fazer assim, ó. A Pró vai passar a fita aqui. Ó. Pra decorar. É tão divertido fazer... Fazer artesanato. Vocês gostam? Ó. A Pró vai fazer assim. Você pode, antes de decorar o seu binóculo, você pode fazer aí um projeto, né? O que é que eu quero fazer aqui no meu binóculo? Vou decorar ele como? Tá meio tortinho, porque ele tá meio amassadinho. Essa parte daqui. Vou passar outra cor de fita. Lembrando que você deve utilizar o que você tem aí na sua casa. Os recursos que você tem. Certo? E o principal é a criatividade. Chama a mãe. Chama os irmãos, os colegas, pra também fazerem com você brincar. Brincar de... De admirar as estrelas. Com binóculos. Só um... Vou fazer outra cor agora, ó. Pronto. 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 Prontinho. Como a Pró tá fazendo aqui rapidinho, né? Não dá pra gente fazer todos os detalhes, mas aí você pode, ó, ir enfeitando o seu binóculo. Vou usar outro material aqui agora, ó. Fazer corações. Então vai fazer aqui e depois eu te mostro como é que fica. Ó. Esse coração da Pró tá meio estranho. Mas não faz mal, né? O que a gente viu na aula de hoje. Não faz mal. Você vai decorando do jeito que você quer o seu binóculo. Depois você pode fazer a fitinha nele pra pendurar aí no seu pescoço quando você for brincar de aventuras. E o binóculo. Que tal? Tô vendo um monte de alunos do primeiro ano. Deixa eu aproximar minhas lentes de contato pra ver vocês, meu binóculo. Tô vendo um monte de criança aí me vendo. Agora vamos fazer... Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo outro artesonato pra gente fazer. Quem tá vendo também? Eu tô vendo. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. A gente vai fazer o quebra-cabeças, tá bom? Então... Lá naquele, né, tinha um dez. Então a gente vai juntar aqui, ó, os dez palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou trocar esse. Dez. Deixa eles todos assim, ó, lado a lado, né? E aí vocês vão... Primeiro vocês têm que escolher, né? Qual é o desenho que vocês querem que esteja no quebra-cabeça de vocês, né? Então no modelo que a Pró mostrou pra vocês, tinha um... Isso, nesse modelo aí. Tinha uma flor, né? Então você pode fazer uma flor, você pode fazer um coração, uma bola de futebol. Você pode fazer o que você, sua criatividade aí mandar, tá bom? O que é que a Pró vai fazer aqui? Eu acho que eu vou fazer uma letra. Acho que eu vou fazer uma letra. Será que uma letra dá certo, Pró? Acho que dá. Ou eu faço uma imagem, vou pensar aqui, vou fazer uma árvore, vou fazer uma árvore. Aí a gente deixa ele assim, ó, Pró vai virar aqui um pouquinho, pra poder fazer o desenho pra vocês. A gente tem que... Se você pegou na internet um desenho, você pode retirar do livro, decalcar, né? Uma imagem do livro e fazer o seu quebra-cabeças. Aí a gente vai desenhar, ó. Tem que ter cuidado pra não desmontar, tá bom? Deixa eu puxar mais pra cá, que fica melhor. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Por isso que é bom ter o molde, né? Porque se vocês não tiverem habilidade aí pra desenhar, o molde ajuda. Coloca a mãozinha assim, ó, pra segurar os palitos. Faz, ó, a copa da árvore, ó. São os galhos, né? As folhas. E aí que é pra eu mostro. Prontinho. Não sei se vai dar pra vocês verem o desenho, mas enquanto a Pró for pintando, vocês vão percebendo o desenho. Acho que não dá pra perceber ainda, né? A Pró vai começar a pintar. A Pró desenhou uma árvore. A gente vai começar, ó, com... O... Marrom. Quem lembra como é que faz marrom? É o verde, né? O verde e o vermelho. Vamos fazer. Lembra daquela aula de mistura de cores? Que a gente fez a aula prática? Acho que era pra misturar as cores, ó. A Pró tá fazendo marronzinho aqui, ó. Tinha vermelho na tampa. A Pró colocou um pouquinho de verde. Vou colocar um pouquinho mais de verde. Pronto. Marrom. Uau! É mágica, Pró? Não, não é mágica, não. É só mistura de cores. Vou fazer a copa da árvore. Não vai ficar com tanto detalhe quanto a Pró queria, mas vai ficar bonito. Aí você faz o seu aí com bastante calma. Calma. Não tá aparecendo uma árvore ainda. Vai aparecer na estante. Tenha um pouquinho de calma. Já perceberam o tronco da árvore? Calma. Que eu vou fazer... Aqui embaixo eu vou fazer a grama. Porque a árvore não pode estar voando. Pronto. Essa é a minha copa da árvore... Meu tronco, né? Da árvore. Agora eu vou fazer os galhos, as folhas. Deixa eu prender aqui. Fica mais fácil. Em casa, você pinta uma parte, espera secar. Vai fazendo com bastante calma. Pra ficar bem arrumadinho. É assim mesmo. É assim mesmo. Aí pede ajuda a mamãe. Se precisar, bota uma fita. Pra ficar... Prender os palitos. Tá bom? Tá na frente, né? Espera aí que a Pró mostra pra vocês. Tá dando pra ver minha árvore? Ainda não, Praianne. Vai dar na estante pra vocês verem. Calma aí. Tá? Tchau. 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 Opa, desmontou, a gente volta pro lugar Pronto Tá dando já pra ver minha árvore? Tá, agora tá parecendo uma árvore Pronto Só esse detalhe aqui pra gente concluir nossa arte Prontinho Olha só Tá estranha, né? Deixa eu ajeitar ela aqui Essa parte aqui Pronto E eu vou fazer a grama aqui embaixo, ó Deixa eu pegar essa parte aqui Fazer a parte da grama E aí você deixa secar o seu quebra-cabeças E aí o objetivo é você ir montando, né? O seu quebra-cabeça A imagem, depois que ela secar Você embaralha as peças Vou virar pra vocês verem Você embaralha as peças E aí depois você monta ele Você pode fazer um desafio aí na sua casa Cada pessoa faz o seu quebra-cabeças, né? E aí você Eu queria demonstrar já pra vocês como é Aí pronto Deixa eu ajeitar aqui em cima Olha só A árvore Dá pra vocês perceberem? Deixa eu virar assim um pouquinho Aí Viu a árvore? Prontinho Esse é o quebra-cabeça Aí depois que ele secar Você desmonta aqui, ó Inverte a ordem E aí vocês depois tem que vir, ó Montando todo o formato da árvore Certo? A partir do que você Da imagem que você fez Se foi uma bola Se foi o nome Beleza, gente? Então é isso A gente vai ficando por aqui Vamos, ó Inventar Novas brincadeiras Eu estou vendo uma nova aula Vindo por ali Um beijão e até mais Tchau, tchau